Estou aqui gravando esse vídeo rapidinho para falar para vocês sobre esse produto maravilhoso que é o cúrcume, né? Um produto aí que chegou com tudo para poder tirar de uma vez por todas as dores no nosso corpo, produto natural, maravilhoso. Então eu resolvi gravar aqui para me estar passando informações, contando um pouco da minha experiência com o cúrcume e fica ligadinho aí que eu tenho também um alerta para te dar, né? Para te falar sobre esse produto sobre onde vocês vão comprar esse produto, tá gente? Porque falsificação está enorme aí no mercado o negócio não está brincadeira. Então como eu já passei por certas experiências aqui eu quero falar isso para vocês também para que vocês não caiam também nesses golpes por aí, tá? Então é isso aí. Agora, ó, o cúrcume, vamos falar do cúrcume aqui, gente, que produto? Ele é para você que tem aí, ó, artrite, artrose, reumatismo, joelho inchado, tem pessoas que incham a mão, sentem dores, né? Aquela famosa bursite que fala, né? Então, esse produto veio para nos aliviar desses sintomas e essas coisas horríveis que acontecem com a gente, essas dores. E ele, gente, é um produto natural, gente, nossa, maravilhoso. O que que tem nele? É a cúrcuma, né? O extrato de gengibre e o colágeno do tipo 2, tá? Então ele tem esses componentes aí que associados um com o outro, eles nos ajudam e tiram essas dores horríveis do nosso corpo, tá? E ele, gente, é tomado, ó, 12 gotinhas ao dia, somente 12 gotinhas, tá? Você não precisa ficar preocupado, não. Sublingual, você vai lá, coloca debaixo da sua língua 12 gotinhas e pronto. E você vai sentir o alívio das suas dores, tá? E o efeito dele, gente, por ser sublingual, é muito rápido, tá? Porque já cai ali direto na corrente sanguínea. Então, você pode estar aí usando ele uma vez ao dia, somente, tá? E a cúrcuma, vou falar um pouco dessa cúrcuma aqui, que essa cúrcuma é maravilhosa, gente. Ela é anti-inflamatória, então ela desinflama tudo que está no seu corpo, ela te ajuda até a emagrecer, porque ela retira todas as impurezas que estão dentro do seu corpo, ela te desinflama, tá? Então, esse produto veio mesmo assim, para nos ajudar, é um revolucionário mesmo, tá? E ele tem garantia, né, gente? A garantia dele é de 30 dias, tá? Vocês podem... Comprou, tomou 30 dias ali, se não teve resultado, eles vão te devolver o seu dinheiro, tá? 100%. Então, você pode ficar tranquilo quanto a isso. Mas comprando, gente, no site oficial, tá? Então, é esse alerta que eu quero passar para vocês aí, porque vocês não caem no golpe. Vocês compram nesse link que eu vou deixar aqui abaixo para vocês, aqui desse site, para te ajudar. Porque se vocês comprarem outros, de repente vocês vão estar comprando falsificado e não vão ter garantia, não vão ter atendimento. Porque lá você vai ter atendimento. Tem lá o WhatsApp, que você pode estar falando com o produtor, né? O chat, que você pode estar conversando. Então, gente, compre nesse aqui, tá? Porque senão, não tem garantia. Como eu já caí em golpe, eu posso falar. E aí, gente, é isso aí. Então, se você tá aí com essas dores aí e não consegue nada, toma remédio, não melhora. Fica toda a vida sentindo essas dores, gente. Passa a tomar esse cúrcume aí, que vocês vão ver a diferença. Eu já tenho tomado. Eu comprei aqui para minha casa, porque meu esposo sente muitas dores nas juntas, sabe? Então, como eu encontrei esse produto aí, eu falei, vamos experimentar, vamos ver como que vai funcionar isso aqui. Tem um mês que ele tá tomando e realmente ele funcionou assim, gente. Funcionou. Ele tem problemas de ácido úrico, ele sente dores, sabe? Parece geomatismo, sei lá o que é, que fica sentindo aquelas dores nas juntas. Passou a tomar, graças a Deus, ele já não tá sentindo mais isso, tá? E graças ao cúrcume, né? Que tá aí no mercado pra nos ajudar nesse processo, né, gente? Então, é isso que eu queria falar pra vocês, tá? Mas não se enganem, tá? Compre sempre no oficial. Vai lá, vê as informações que eu passei pra vocês aqui. Procura saber mais informações se vocês quiserem, tá? E é isso aí, meus amores. Um abração pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.